Catatau no Combine É como a Cundalda do Neskudo Olha o Pi, olha o Pi Dentro do Mac dançando Então vai Eu tenho que começar a cantar Onde eu tenho que ir Eu tenho que ir Eu tenho que ir Eu tenho que ir É chupter gay, mano Uh, lá no chão É que eu poguei Vai, dá o chão Paramos